Música Nós tivemos oportunidade no ano 2012, foi a última vez que nós tivemos o apoio da Petrobras em anúncio dessa série, né? Nós tínhamos sido apoiados regularmente pela Petrobras e nós tínhamos o recurso para produzir um volume especial da revista Terra e decidimos fazer um volume sobre educação e geossciências, o Pedro Wagner Gonçalves e eu. E aqui a gente incluiu a dissertação de mestrado do Serra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele antes de dar início ao trabalho e também falar um pouquinho sobre o outro coautor do trabalho que é o Flávio. O Serra é uma pessoa excepcional, eu não posso dizer qual é a formação específica dele, ele é formado em Química, depois ele fez graduação em Engenharia Química na Unicamp, fez Biologia. Quando ele fez Biologia, ele foi meu aluno na disciplina de Elementos de Geologia. Concluiu Biologia, a Unicamp abriu o curso de Geografia e Geologia. Ele fez vestibular, entrou e foi meu aluno novamente em Geografia. Quatro graduações. Depois disso ele fez ainda Filosofia e atualmente ele está matriculado, não sei se vai concluir o curso de graduação em Geologia na Unicamp porque praticamente mais da metade dos créditos ele já tem. Mas não só isso, ele fez o mestrado, sob minha orientação, e o tema do mestrado dele é exatamente esse, Plataforma Continental Jurídica. E o mestrado dele, na íntegra, é o que aparece na revista. Depois desse mestrado em Educação e Geossciências, ele fez o doutorado em Ensino e História de Ciências da Terra, concluiu em 2013, eu vou falar sobre isso, e no meio do caminho ele ainda fez um mestrado em Química. Então é uma figura absolutamente fora de série. Atualmente ele está fazendo um pós-doutorado em Portugal, em Aveiro. E o que eu vou contar para vocês é, na verdade, uma ressurgência desse tema com a avaliação do Flávio. O Flávio está fazendo mestrado agora comigo, ele é advogado e formado também em Publicidade e Marketing. E o Flávio olhou esse texto e perguntou se nós tínhamos passado esse texto por algum advogado, por alguma pessoa da área jurídica, porque ele encontrou algumas imperfeições. Então, em cima disso, nós vamos agora fazer um novo artigo na própria revista Terra, que está sendo analisado agora, revisitando o conceito de Plataforma Continental Jurídica e reparando algumas arestas que ficaram, que nós deixamos para trás, não tínhamos percebido, e agora está a hora de fazer isso. Mas o que eu vou contar para vocês é uma atividade que nós fizemos com alunos a respeito de uma ilha que existiu ou não existiu no Golfo do México, sobre o qual nós desenvolvemos essa atividade. Então, o material está todo aí, o roteiro da atividade está aí também, dá para vocês aplicarem e pensarem a respeito. Acho que vocês vão tirar conclusões muito interessantes. Bem, primeiro, o conceito de Plataforma Continental Jurídica, ele é regulado por essa Comissão, Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 82, que estabelece quais são os princípios para a explotação de recursos naturais. Em países como o Brasil, em que a costa é convexa, não há muitos problemas em delimitação da Plataforma Continental. Mas imagina, por exemplo, o Golfo do México ou o Mar do Norte, em que o limite territorial de cada país vai convergir para uma feição que curva. Isso estabelece regras muito difíceis de serem controladas, do ponto de vista de tratados internacionais, porque cada país tem seus direitos. Então, essa convenção estabelece o que e como cada país deve fazer para plenchear seus direitos para poder utilizar os recursos da plataforma. Não só para peixes, como petróleo, gás, etc. E aí é preciso gerar conhecimento para poder, então, cada país se habilitar a essa atividade. Nós fizemos esse trabalho, o trabalho está citado aqui, a revista que vocês têm em mãos aí. E aqui estão delimitados, o limite fisiográfico da plataforma, aqui uma linha de 200 metros de batimetria, e a outra linha de 2 mil metros. Mas, se nós considerarmos os critérios dessa convenção, o Brasil tira o direito ao pentear uma área muito maior do que a atual. É o tal da Amazônia Azul. Existe uma série de regras, eu não vou poder detalhar cada uma delas, mas todos os critérios são absolutamente critérios geológicos. Então, por exemplo, se até o limite em que a espessura dos sedimentos, da pilha sedimentar, equivale a 1% da espessura total dos sedimentos, ainda ali a plataforma continental jurídica pode ser pleiteada pelo país adjacente. E aí, ao longo do trabalho do Serra, eu encontrei um texto muito interessante, um texto da Folha, que dizia o seguinte, que havia uma ilha chamada Ilha Vermelha, essa ilha situada nessa posição aqui, essa ilha existiu, essa ilha desapareceu. Em mapas até o ano de 1947, a ilha constava nesses mapas. Mas os próprios mapas que estavam armazenados no Senado Mexicano, também sumiram. Então, a documentação a respeito da ilha, não só a ilha, sumiu tanto quanto a ilha. E aí, encontramos uma série de textos discutindo essa questão, porque, se a ilha existisse, realmente, ela daria direito ao México a pleitear reservas em áreas que hoje são extraídas, onde se sai petróleo pelos Estados Unidos, do Golfo do México. Imagina a questão internacional. Então, aqui está a Ilha Vermelha, essa seria a delimitação, então, permitiria que uma boa parte das reservas, aqui está a Foz do Mississipi, onde você tem, então, a bacia da Foz dessa região. Então, uma parte das reservas poderiam ser extraídas pelo México, ele teria direito a uma parte disso. Em 1997, a Marinha Mexicana fez uma tentativa de localizar a ilha, não achou. Ah, desculpem. Essa é a tese do doutorado do Serra Martins, 2014, chama-se Controvérsias e Problematização no Ensino de Geossciências. Está na Biblioteca Digital da Unicamp, é muito fácil de localizar, mas, se você não pesquisar por Martins, entra pela letra C, Controvérsias, até encontrar, porque você tem que descer todo o conjunto para localizar a tese. Se você buscar pelo Google, você não vai achar essa tese. Mas a tese pode ser baixada e estudada. Então, esse é um dos exemplos de problema que foi colocado para os alunos e que resultados a gente teve. Nós propusemos uma série de atividades com mapas, alguns textos, textos jornalísticos, além de tudo, conhecimento jurídico, político, geográfico, para tentar refletir sobre o sumiço da ilha. No fundo, a questão é interdisciplinar, essencialmente interdisciplinar, entra até o campo de política internacional. E, mais ainda, os alunos precisariam conhecer um pouquinho de tecnologias de placas, deriva continental, processos de formação de rochas, etc. Isso permitiu fazer, primeiro, motivar a produção de hipóteses, a gente fornecia isso no final do semestre, e, como a disciplina se encadeava com outra disciplina do segundo semestre, ao voltar das férias de julho, os alunos tinham que ter trazido alguma reflexão sobre o tema. Eles lançaram algumas hipóteses de trabalho, trabalhando nos preconceitos, e aí nós avaliamos a compreensão de cada atividade com algumas questões. Eu vou mostrar um pouquinho as questões de prova que nós aplicamos a eles. Vamos olhar um pouquinho mais as hipóteses. Primeiro, a dimensão da plataforma continental fisiográfica do Golfo do México. Essa aqui é a região onde, supostamente, ficaria a Ilha Bermeja. Aqui é a distribuição de hidrografia do Golfo do México, mostrando que não há rede hidrográfica nessa zona aqui, e o Catan fica exatamente aqui, a cratera de Chicxulub é aproximadamente nessa posição aqui. Então, começamos com a rota de furacões. Ora, um furacão, quando chegasse nessa região, talvez pudesse ser capaz de demolir a ilha e fazer com que ele desaparecesse no mar. Mas os alunos logo perceberam que os furacões de grau mais intenso raramente atingem tão longe, chegam a essa posição aqui, eles enfraquecem bastante quando chegam próximo dessa zona aqui. A batimetria da plataforma está aqui. A questão da sismicidade. O que se observa é que as zonas sísmicas mais intensas estão mais situadas na parte oeste do país e não na parte leste. Aqui, os depósitos sedimentares de plataforma continental. E aí, isso exigia que os alunos trabalhassem em termos de plotar a ilha em mapas, analisar as escalas do mapa, ver a questão estratégica, perceber isso que eu acabei de dizer, que poderia permitir a extensão da plataforma até os campos petrolíferos. E aí, algumas informações novas surgiram. Graças a Deus, nós temos a internet, que permite que as pessoas descubram coisas novas e tragam isso para o debate. Então, vários grupos pensaram em versões conspiratórias. Ah, os americanos foram lá e bombardearam a ilha. Destruíram a ilha com meia dúzia de bombas. Está resolvido o assunto. E a ilha desaparece, deixa de ser uma alternativa. Mas apareceram outras alternativas. Um tipo de rocha muito friável, denominada Bermeja, que ela esborou facilmente e que poderia existir lá na ilha e talvez por causas naturais a própria ilha tivesse sumido por erosão marinha. Mas a grande questão é, como é que se dá um processo tão rápido, né, e nenhum vestígio foi encontrado? Nós colocamos uma questão na prova, na disciplina Sistema Terra 2, em outubro de 2009, foi quando ele estava desenvolvendo o trabalho, e as respostas eram sem consulta, tentando trabalhar com esses conceitos. O que é a zona econômica exclusiva? Como é que se forma a geomoflogia, o relevo da margem continental? Como se delimita a plataforma continental jurídica? E, para o nosso caso brasileiro, a importância das camadas do pré-sal. Uma parte desse trabalho que vocês têm em mãos recupera exatamente a evolução do nosso Atlântico Sul, e como é que se desenvolveu nessas camadas anteriores ao nível de sol. A primeira questão, a questão da turma foi essa daqui, não tem necessidade de ler, mas vamos dar um tempinho para a gente poder examinar. certamente não são questões de memorização, mas são questões de reflexão sobre um conteúdo que supostamente os alunos tiveram chance de trabalhar durante um mês. Para poder comparar os resultados hoje, a gente trabalhou juntando as notas de cada uma das duas provas com a divisão das notas de cada aluno por 0,2 e de cada aluno da turma B por 0,3, porque elas tinham pesos diferentes. E aí as questões, todas elas, passam a valer 10 pontos. Então, o que aconteceu foi que a turma A teve essa média de notas, veja, concentrando-se em torno de 5, a turma B a mesma coisa, concentrando-se em torno de 5, só que um rendimento muito melhor, porque as notas até 7,9, somando com as de 4 a 5,9, deram a grande maioria dessa população de dados. Apenas um aluno, nesse caso, tirou nota acima de 8, e aqui três alunos tiveram nota acima de 8. A maioria definiu a zona econômica exclusiva como uma área onde o país pode exportar recursos vivos e não vivos. no fundo, deram pouca importância à coluna d'água. Pouca importância à questão dos próprios peixes, cardumes, etc., que podem ser aproveitados. Quando se falou sobre atualidades, a questão do nível do pré-sal, o desempenho foi bem melhor. Isso reflete também a fúria com que os jornalistas nos trazem informações sobre o pré-sal, e que, de fato, foi uma grande descoberta para o país. Não sei se vocês tiveram chance de ver, mas tem alguns cartazes da FEBRAGEL defendendo que o pré-sal, os recursos econômicos por uso do pré-sal sejam pertencentes ao povo brasileiro. Essa é a defesa que a FEBRAGEL está fazendo e com a qual eu estou totalmente de acordo. Ninguém citou a presença de gás, e gás é um recurso energético que está disponível, está existente no nível das camadas inferiores ao sal. E também há uma confusão entre os conceitos geológicos por conceitos econômicos, usando a ideia de que o petróleo é apenas uma commodity, na verdade, é um bem mineral. Poucas duplas foram independentes e fizeram, de fato, um plano de estudos. Ou seja, no momento que você propõe alguma coisa diferente do comum e proporciona uma reflexão, muitas pessoas se sentem limitadas achando que tem que meramente responder perguntas. Eu acho que é mais do que isso. Na verdade, nós temos que indagar a respeito de um problema do qual mim mesmo, eu, o Serra ou o Flávio, temos a menor ideia do que de fato se passou. Se alguém tiver uma solução do problema, por favor, apresente para a gente. Essa questão ainda está em aberto. Eles puderam delimitar em mapa, ou seja, puderam aplicar aqueles critérios que eu mostrei agora há pouco e mostrando a disparidade desses conceitos em termos de extensão. E a cada situação que você pegar, dependendo da geometria da linha de costa, a Grécia vai ser diferente da Espanha e Portugal. A Escócia vai ser diferente da Noruega. Então, deu para ver a importância da cartografia para poder comparar essas informações. Mais ainda, uma diferença muito grande em fazer um texto sobre consulta durante as atividades e depois durante uma prova individual. Em termos de conclusão do trabalho, o ponto importante é esse. A compreensão dos aspectos genéticos e fisiográficos da plataforma continental é importantíssima para a gente entender o fundo do mar. Mas, no fundo, a grande questão é que nós só poderemos assimilar o fundo do mar como um conceito no momento que ele estiver presente no nosso raciocínio, na nossa cabeça. Então, a conclusão que nós tiramos é que o leito e o subsolo marinhos têm que deixar de ser um local para ser um lugar. Ou seja, é um conceito profundamente enraizado na geografia, a ideia de lugar, e é essa a ideia que a gente quer construir. Ou seja, as pessoas precisam formar uma ideia de que aquilo não é apenas um local distante, mas é um lugar no qual você tem a condição de oferir recursos. Aqui está a biografia do trabalho, um artigo discutindo a disciplina sem sistema terra. Essa também é relativa à docência e trabalho de campo na disciplina. Esse texto que foi que deu origem a tudo, né? México quer investigar Sumiço de Ilha, da Folha de São Paulo, em 2008. Um trabalho que apresentamos em Portugal, a dissertação de mestrado do Serra, o doutorado, e aqui, dois textos que eu considero fundamentais. Esse site aqui, da Carlerton, nos Estados Unidos, é muito interessante. Há uma discussão hoje, está sendo conduzida entre os americanos, a respeito do ensino de geologia. E eles foram organizar uma reunião que eles chamaram de Summit de Geosciences Curses, em que mais de 100 cursos estiveram presentes. Para ter uma ideia, o número de cursos de geologia nos Estados Unidos supera 260. Se eu não me engano, são 276 cursos de graduação em geologia. Ou seja, quase 10 vezes mais do que temos no Brasil. E aí, cento e poucos cursos estiveram lá. E o David Mockt, que é uma pessoa que a gente tem muito boa relação, ele apresentou um trabalho muito interessante sobre como se planeja um currículo e como é que se avalia os programas educacionais. E nesse trabalho, eu achei que não tinha tempo suficiente, ele apresenta um recorte muito interessante mostrando que os cursos de graduação deveriam, claro, ser capazes de formar geólogos profissionais, mas também pensar que eles são o espaço onde se formam geólogos cientistas. ou seja, pessoas que depois vão escolher carreiras ligadas às ciências da Terra e vão pesquisar em geossciências, como é o que a gente de fato quer. E aqui, por fim, a cabeça bem feita, um texto do Edgar Morin, entre tantos outros que ele tem, são absolutamente fantásticos. Então, finalmente, para a gente concluir, relembramos que nós teremos de 22 a 27 de julho de 2018, lá em Campinas, no Centro de Convenções da Unicamp, haverá a oitava GeoICED, que é a conferência quadrional da International GeoScience Education Organization. A primeira conferência foi feita em Southampton, em 93, a segunda, Nova I, em 97, depois em Calgary, no Canadá, em 2003, em 2000 foi na Austrália, foi quando foi fundada essa sociedade internacional, e aí é a primeira vez que esse evento vem para o Brasil, vem para a América do Sul. Então, anotem, nós devemos nos encontrar lá em Campinas nessa oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.